Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula de literatura. E hoje a gente vai conhecer um conto degringolado. Você sabe o que é degringolado? Hum, mas eu acho que esse nome, Green, você conhece? Conhece sim, né? A gente já apresentou aqui nas nossas aulas. Bem, o livro que a gente vai conhecer hoje é este, Contos degringolados de Léo Cunha. É interessante, mas vamos pedir aqui uma ajuda para o Léo Cunha explicar para a gente um pouquinho do que é isso de degringolado. Degring, degring, contos de green, né? Vamos ver o que a gente consegue conhecer. Olha lá. Você sabe o que quer dizer degringolado? O dicionário define assim, desmantelado, desmontado, destruído. Os contos deste livro são uma brincadeira e uma homenagem às histórias que os irmãos Green criaram ou recriaram. Não quero destruir nada, apenas desmontar e montar de outra forma. Tomara que você curta estes contos de green, ou melhor, degringolados. E os contos que a gente tem aqui são Chapeuzinho de Natal, Rapunzel no Alto da Torre e Pedro, Palito e Palhaço. Abraços, Léo Cunha. Bom, já viu um pouquinho disso. Olha a brincadeira que já está no título. Degringolados, contos de green. Então, ele juntou as palavras e bacana a forma com que ele explicou. Então, ele pegou algum desses contos dos irmãos Green e recriou. Ele desmontou e montou de um jeito diferente. Então, a gente já sabe que vai ser uma história baseada naquelas histórias dos green, mas com algumas modificações. Será que vai ter bastante referência? Será que você vai conhecer todas as referências? Você já sabe qual é o conto que a gente vai ver hoje? Eu vou te dar uma pista antes. Vou te mostrar aqui algumas histórias que ajudaram a compor essa história degringolada aqui de hoje. Então, a gente tem narizinho arrebitado, as meninas maluquinhas, menina bonita do laço de fita, fita verde no cabelo e chapéuzinho vermelho. Bom, agora já ficou evidente, com esse último título aqui, a gente já sabe que a gente tem chapéuzinho também. Mas agora, o título era diferente, não era? O que a gente tinha aqui era chapéuzinho de Natal. Então, vamos conhecer este conto degringolado. Era uma vez, há poucos e poucos anos, numa cidade perto daqui, uma menina de sorriso maluquinho, nariz arrebitado, laço de fita na cabeça. A família cismou de escolher para ela um apelido, puxando assim para as histórias. Pensaram em menina maluquinha, arriscaram narizinho arrebitado, tentaram menina bonita do laço de fita. Mas, como estava chegando o Natal e já não era sem tempo, deram para ela de presente um chapéu vermelho de seda e um apelido mais antigo. Chapéuzinho vermelho. Naquele dia, o sol já ia se pondo quando a mãe de chapéuzinho pediu que ela levasse uma cesta de doces para sua avó. Mas, mãe, justo na noite de Natal? Chapéuzinho reclamou. Assim, eu vou perder a chegada do Papai Noel. A mãe insistiu e inventou que a vovózinha estava aduentada e garantiu que a menina podia encontrar o Papai Noel lá mesmo, na casa da avó. Chapéuzinho vermelho torceu o nariz arrebitado, coçou uma pulga atrás da orelha, mas topou. A mãe suspirou aliviada. É que, desde o último Natal, a menina tinha crescido cada vez mais. Uma dúvida sobre o Papai Noel. Estava desconfiada que era o seu próprio pai quem vestia a roupa vermelha, a barba branca, os óculos de aro grosso e entregava os presentes comprados no shopping do centro. A mãe calculou que a menina, vendo o Papai Noel chegar na casa da avó, perderia a desconfiança. O plano tinha tudo para dar certo. Ainda mais porque a casa da vovózinha tinha chaminé e tudo. O pai da Chapéuzinho não gostou muito daquela ideia de entrar pela chaminé, mas acabou aceitando o sacrifício. Como precisava ganhar tempo para vestir a roupa vermelha e ajeitar a barba de algodão, pediu a menina. Faça um favor, minha filha. No caminho, passe pela Flora, compre um buquê de rosas brancas para sua avó. Ela vai adorar. E lá se foi, Chapéuzinho, carregando a cesta de doces e cantarolando assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com mais um pulinho, estou na perna do freguês. Era a música da pulga, que há muito tempo ela não cantava, mas que naquele dia teimava em seu ouvido. Pegou o caminho da Flora, comprou as rosas brancas, pagou, pegou o troco, tudo muito distraída e empolgada. Quando viu, já estava na porta da vovozinha. Toque, toque, Chapéuzinho, bateu. Quem será? A avó perguntou com voz de surpresa. Não estou esperando ninguém essa noite. Tudo mentira, é claro. A avó estava muito por dentro do plano. Tinha até limpado a chaminé para facilitar as coisas. Sou eu, vovó. Vim trazer uns doces que a mamãe mandou. A porta está só no trinco. Pode abrir. A velhinha respondeu. Chapéuzinho entrou e encontrou a avó em cima de um tamborete, ajeitando uma estrela dourada no alto da árvore de Natal. Vovó Sapeca, volte já para a cama, senão fica boa dessa gripe. A avó sorriu amarelo, desceu do tamborete e sentou-se na poltrona. É que eu queria deixar a árvore bem bonita para o Papai Noel. E para disfarçar, completou. Que lindo esse chapéuzinho de Natal. A menina ia deixando a cesta e as flores em cima da cômoda, quando um barulho entrou pelo buraco da chaminé. Quem será? A avó se fez de boba. Um arrepio cruzou todo o corpo de chapéuzinho. Seu coração disparou. Fôlego sumiu. Quem será? A avó repetiu, cantando as palavras. Muito aflita, a menina bonita nem sabia mais. Então, inventou. Se veio pela chaminé, só pode ser o lobo. A avó gargalhou de corpo inteiro. Ah, menina, que história é essa? A menina tirou da cabeça o chapéuzinho de seda e só então notou que tinha perdido a fita verde do cabelo. Vovazinha, será que é o lobo? Eu tenho medo do lobo. Mas nesse momento, o visitante apareceu por inteiro. Calma, querida, a avó apontou. Está vendo? É só o Papai Noel. O velhinho abriu um sorriso e ao mesmo tempo, seu grande saco de presentes. Puxou de dentro um embrulho e entregou para a menina. Ho, ho, ho! A famosa risada balançou a barba de algodão. Mas chapéuzinho nem pegou o presente. Olhos brilhando examinavam o visitante com toda curiosidade. Tinha certeza, quase certeza de que o reconhecia. Papai Noel, Papai Noel, por que suas mãos se parecem tanto com as do meu pai? Ele cruzou depressa as mãos atrás do corpo. Papai Noel, por que seu nariz se parece tanto com o do meu pai? Ele abaixou os óculos tremendo para disfarçar o nariz. Papai Noel, por que seus olhos se parecem tanto com os do meu pai? Ele virou o rosto a tempo de esconder a primeira lágrima. Papai Noel, por que sua boca se parece tanto? E o Papai Noel não resistiu. É pra te beijar, minha filhinha. E os dois se pegaram num abraço de ternura e sem fim. Ah, antes que eu me esqueça. Dentro do embrulho de presente, a menina encontrou um tanto de livros. Histórias para continuar colorindo seus sonhos e alimentando sua pulga. Livros de bruxas e fadas, reinações, poesias, maluquices e fitas. E foram felizes para sempre. Então você foi captando ao longo da narrativa, já a estrutura básica lá da história, dos contos de Green, certo? Da Chapeuzinho Vermelho, na sequência toda da história, como foi acontecendo. Super interessante, não é? E você percebeu aquelas referências todas de outras histórias que foram aparecendo ali. Para a menina, na própria caracterização dela e depois na relação com o Natal. Então os episódios principais lá que a gente já conhece da história clássica foram mantidos. E é por isso que é possível fazer essa brincadeira que o autor, Léo Cunha, propõe. De desmontar e montar novamente o conto. É como se a gente fizesse uma mistura de histórias, né? Uma salada de contos, talvez. E eu vou te propor um tipo de atividade que a gente pode fazer também aproveitando já essas histórias que a gente relembrou hoje, as histórias que a gente conhece, e fazer algumas histórias atrapalhadas. Vamos degringolar algumas histórias também. Então, para isso, eu preciso que você separe aí o seu material para a gente fazer histórias fantásticas. Então, a gente vai precisar primeiro anotar algumas coisas. Então, vou pedir para você se preparar, fazer aqui histórias fantásticas e separar algumas colunas, tá? Então, vamos lá para as nossas histórias fantásticas. Você vai anotar o título e depois faremos algumas colunas para preencher. Então, separe o seu material rapidinho. A gente precisa, por enquanto, de uma folha só e um lápis de escrever. E vamos separar as nossas histórias fantásticas. Então, separa o seu material e eu volto para te ajudar a fazer o quadro. E vamos separar as histórias fantásticas. E vamos separar as histórias fantásticas. E vamos separar as histórias fantásticas. Música 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 Fantástica, assim como o Léo Cunha fez também, é só uma brincadeira inicial, é só uma proposta, você não precisa nem escrever totalmente a história nesse momento, é até legal você preparar para poder contar para alguém, só para ver se fica legal, aí depois a gente escreve, tá? Mas olha lá, para a gente pensar em tudo que aconteceu, elementos malucos podem entrar aqui, e a gente vai separar algumas partes da história. Então a primeira delas que a gente vai fazer em uma coluna é quem era, a gente vai pensar no personagem, tá? Quem era? Esse personagem pode ser, se a gente for pensar ali, a Chapeuzinho de Natal. Enfim, fica a teu critério, você vai pensar em quem é. Então a gente separa essa coluna aqui. Depois, a gente já pensou no personagem? Você pode ter pensado num alienígena? Pode ser, claro que pode. Você pode ter pensado num piloto de Fórmula 1, o que você quiser. E agora, a gente vai pensar onde estava. Onde estava esse personagem, né? Esse alienígena? O que aconteceu? Ele caiu num jardim de infância? Ele foi parar numa praia? Onde ele estava? Pensar também. Principalmente, alguns elementos malucos, porque as nossas histórias aqui são fantásticas, certo? Então pode ser tudo muito doido. Só tem que ir combinando, tá? Então vamos lá. Quem era? Onde estava? E o que fazia? O que estava sendo feito lá? Naquele momento? O que ele estava fazendo lá? Foi por acaso? Foi parar nesse lugar? Ou ele foi lá intencionalmente? Viajou pra lá porque queria conhecer a rotina daquele lugar? O que é? O que fazia? Tá pensando? Tudo bem. Vamos lá. Mais um pouquinho pra gente pensar em outra parte. O que disse? O que disse? E aí a gente vai pensar numa frase. Pra quem que ele se dirigiu? O que que ele disse? Pra quem que ele disse? Qual é a frase? Às vezes está achando absurda aquela situação? Ou ele está achando muito legal? Seu personagem? A sua personagem? O que será que disse? Se? Você vai anotar qual é a frase? E depois a gente tem mais um pouquinho. Depois que o teu personagem disse alguma coisa, as pessoas em volta, os envolvidos ali na história, disseram alguma coisa também. Fizeram seu comentário, né? Então, o que disseram as pessoas? E nós vamos descobrir o que disseram as pessoas. O que será que as pessoas podem ter dito? Lembra? Pode ser alguma coisa absurda, mas na hora de contar a história, você vai ter que justificar tudo isso. Então, preste bastante atenção no que você está anotando. E por último, a gente vai poder colocar como acabou. Então, essa confusão toda, essa história, teve lá a sua parte doida, maluca, que aconteceu alguma coisa, foi dito alguma coisa. E no final, se resolveu, não se resolveu, continuou na confusão, está perdido ainda? Bom, eu vou te dar um tempinho para anotar o que você precisa colocar aqui nas partes da sua história e depois eu volto para dar mais um direcionamento. Então, vai lá. E no final, vamos lá. E no final, vamos lá. Então, vamos lá. E no final, 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 vamos lá. Se você já conseguiu anotar perfeito. Você não pode ir anotando para você fazer depois. E no final, vamos lá. E no final, vamos lá. E no final, vamos lá. No final, vamos lá. E 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 no final, vamos lá.